Hoje vou apresentar 5 motivos incríveis para adquirir o chumbinho cabeça dupla 4,5 milímetros 19 grãs. 1. Perfuração. Com sua ponta de cabeça dupla, esse chumbinho é capaz de proporcionar uma perfuração precisa em seu alvo. Se você está procurando um resultado efetivo e garantido, esse é o chumbinho certo para você. 2. Expansão. A capacidade de expansão desse chumbinho é impressionante. Ao atingir o alvo, sua ponta se abre, aumentando o impacto e garantindo uma transferência de energia eficiente. 3. Energia. Com 19 grãs de peso, esse chumbinho oferece uma potência excepcional. Se você está em busca de um chumbinho poderoso, esse será seu escolhido. 4. Precisão. Seu design cuidadosamente projetado e sua fabricação de alta qualidade garantem tiros consistentes e certeiros. 5. Custo-benefício. Por último, mas não menos importante, esse chumbinho oferece um excelente custo-benefício. Você terá um produto de alta qualidade, com desempenho excepcional, por um preço acessível. É a combinação perfeita entre qualidade e economia. E aí, convencido? Com esses cinco motivos, o chumbinho cabeça dupla 4,5 mm 19 grãs se destaca como uma excelente opção para quem busca perfuração, expansão, energia, precisão e um ótimo custo-benefício. Não perca tempo. Adquira o seu agora mesmo e tenha uma experiência de tiro incrível.